As amigas de Clarice também falam muito dessa presença marcante. Nós vemos isso quando a Lígia Fagundes Teles fala sobre ela, a Nelly da Pinhon, a Marina Colasanti, pessoas que estão vivas. A Lígia, inclusive, conta uma história muito engraçada. Elas foram para Bogotá, Colômbia, foram para um congresso de literatura. Ainda não é o famoso congresso de bruxaria que a Clarice vai lá. Vai ela e a Lígia no avião e a Lígia Fagundes Teles, outra grande escritora nossa, muito nervosa, porque detesta e sempre detestou andar de avião. E aí começa uma turbulência e a Lígia Fagundes Teles se desespera. Meu Deus, meu Deus, será que a gente vai morrer? E a Clarice, que está sentada do lado dela, fala assim, com aquele sotaque dela, com aquela voz. Lígia, não se preocupe, porque eu fui a minha cartomante e ela disse que eu vou morrer numa cama. Então, se eu vou morrer numa cama, não vai ser num desastre de avião. Então, a Clarice tinha essas tiradas também. Ela gostava muito de astrologia, numerologia, de cartomancia, tudo isso fazia parte das coisas que a alimentavam. Mas era também uma mulher que muito pouco se revelava. E quando se revelava, muitas vezes mais escondia do que mostrava. Muitas vezes, inclusive, alterava próprias coisas dela, próprios fatos. Ela alterava, mascarava, contava outras versões que não eram reais, que também era uma certa forma dela se proteger. Ela não gostava desse movimento de que adentrassem a sua intimidade. Então, eu tenho uma pergunta de todos nós. Então, eu vou ver se eu não gostava de deixar ela. Então, eu vou ver se eu não gostava disso. Então, eu vou ver se eu não gostava disso. Obrigado.